O GOST é um grupo de operações de socorro tático que faz parte do Corpo de Bombeiros do Paraná. O grupo está capacitado para atuar no atendimento às buscas de pessoas em meio terrestre e aquático, vendavais, enchentes e outras ocorrências especiais, além de operações com cães, busca de materiais químicos radiológicos e em áreas explosivas. É uma unidade especializada do Corpo de Bombeiros vinculada ao comando e tem por objetivo apoiar outras unidades operacionais em todo o estado, principalmente em operações de busca e salvamento. Então, as nossas áreas de atuação em operações de busca e salvamento, seja busca em ambiente aquático ou busca em ambiente terrestre, e também o serviço de busca e salvamento com cães. Os bombeiros que fazem parte da unidade têm treinamento diferenciado, como cursos de socorrista, montanhismo, natação, manuseio de produtos perigosos, combate a incêndios, busca e resgate, entre outros. O GOST atua há 10 anos no Paraná e também já contribuiu para operações fora do estado. Nos 10 anos, além de ocorrências no estado, a gente também atuou em forças-tarefas fora do estado. Então, em 2009, uma equipe nossa foi destacada para o estado do Piauí, levando os cães para auxiliar na busca de pessoas que desapareceram pelo rompimento da barragem na cidade de Algodões, barragem de Algodões 2. Foi uma operação de 28 dias, bastante demorada. A gente teve também uma operação quando teve as enchentes em Itajaí e Santa Catarina. Também as equipes nossas deslocaram para lá, para auxílio. Dentro do estado, a gente atuou em Singés, em Jaguariaí, aquela região onde teve fortes chuvas e muitas pessoas morreram em busca de pessoas e auxílio. Na região de Cascavel, também a gente atuou em algumas situações de vendavais. A unidade atua em primeira resposta na cidade de Curitiba e também atende outras regiões do Paraná. Ultimamente, as situações que mais têm solicitado o trabalho do grupo são as buscas em montanhas, principalmente na região da Serra do Mar. O número de ocorrências nesse sentido, de busca de pessoas em montanha, principalmente, é bastante. As pessoas que frequentam esses ambientes, elas têm aumentado cada vez mais o número e pela facilidade de acesso, facilidade de compra de equipamento, isso tem gerado um grande número de ocorrências. Pessoas perdidas, pessoas que se machucam. E, normalmente, são locais de difícil acesso, que a gente tem que caminhar por horas para chegar até a pessoa. Normalmente, quando as condições permitem, a gente consegue o apoio do helicóptero no batalhão de polícia do BPMOA, o batalhão de operações aéreas do nosso estado aqui. Mas, quando não é possível, são ocorrências que, normalmente, duram mais de um dia ou dias. Então, bastante complexidade. Além disso, o GOLCH também atua em um projeto social ligado à Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia. Uma vez por mês, as equipes do grupo visitam a APACN para levar diversão e carinho às crianças. Esse trabalho é uma terapia com cães, né? Então, nós temos nossos cães aqui de busca. Na média, assim, de uma visita por mês, a gente vai até a APACN para fazer essa terapia com cães. Então, qual que é o objetivo? Levar os nossos cães, que são cães extremamente dóceis. É até bom, assim, que eles se socializem com várias situações. Então, a gente leva eles até lá. E uma atividade de brincadeiras com as crianças. E isso tem gerado uma melhora significativa no tratamento das crianças com câncer. O projeto já existe há dois anos e tem auxiliado no tratamento das crianças através de atividades lúdicas com cães. Para o Cabo Ângelo, que participa do trabalho voluntário, ver o sorriso no rosto dos pequenos é recompensador. O corpo de bombeiros, por si só, já é uma atividade que envolve ajudar o próximo. E nós temos a felicidade, nessa atividade de sinoterapia, ajudar mais quem necessita. São as crianças em tratamento com câncer. Para nós é muito gratificante.